Música Hoje a gente veio aqui na área rural de Muzambinho, na fazenda Cambuí para falar com os cafeicultores que estão na grande final do concurso da EMATER Armando, não é a primeira vez que você tem café classificado para um concurso Qual que é o segredo de ter cafés tão especiais na lavoura? A Valéria não tem segredo, é dedicação, capricho A gente tenta cuidar dos detalhes, do detalhe que faz a diferença A gente está nessa final do estadual, mas já fomos finalistas por três anos consecutivos do concurso da Ilha de Café Do municipal fomos ganhadores em primeiro lugar Então é sinal, isso indica para a gente que acho que nós estamos em um caminho que deve ser continuado E cada vez tentar melhorar mais Tem algum segredo ou esses colaboradores não contam para a gente o que tem lá na lavoura? Os colaboradores são essenciais para que a gente chegue no resultado final A gente até tem muita gratidão pelo empenho deles E quem? A propriedade entrou com duas amostras Mais amostra da Letícia que foi pé quente esse ano, não é Letícia? Isso aí, esse ano a amostra que nós fizemos, a minha foi a pé quente Eu falo que eu estou dando sorte E eu estou muito feliz, é um orgulho muito grande poder participar E assim, eu fico muito feliz também em todos os colaboradores Todas as pessoas que estão participando Eu tenho certeza que todos se dedicaram muito Porque é um dia a dia ali que só aparece esse resultado mais no final do ano, na colheta Mas eu tenho certeza que todos estão de parabéns E nós estamos muito confiantes também esse ano E como é que é? Você é filha aí, esposa de cafeicultor, pais cafeicultores Você viu alguma mudança no jeito de produzir café de antigamente para hoje? Mudou alguma coisa aqui na fazenda? Sim, eu vejo que mudou muito Meu pai era produtor de café, minha família E eu cresci no meio dos cafés Subia na carreta, ia na colheita pegar junto com os banhadores E eu vejo que mudou muito Antigamente era tudo muito manual Hoje é tudo mecanizado, né? O Armando investiu muito nessa parte de mecanização E eu vejo que a produtividade é muito maior, o rendimento, né? Então, tem muitos detalhes que hoje em dia fazem muita diferença Na hora de você ter também esse café de qualidade Porque as máquinas ajudam muito também Você já tomou café dessa saca? Sabe, já sentiu o gostinho na xícara? Ah, é maravilhoso É uma explosão de sabores, de aromas Que a gente fica assim Quem tiver oportunidade, vale a pena experimentar Porque é perfeito E parabéns para vocês E a gente vai ficar na expectativa aqui da grande final Que acontece dia 10 desse ano Com transmissão online pelos canais do YouTube Da Secretaria e da EMATER Clóvis, mais um ano Produtores de Muzambinho Na final do concurso da EMATER Resultado do trabalho de certificação E dessa consultoria lá na propriedade, né Clóvis? Sim, e para nós um motivo de grande satisfação De termos a mesma família Já dois anos seguidos Entre os finalistas Entre os 30 melhores cafés do Sul de Minas Então a gente Minta até entre os cafés Os 30 melhores cafés do Estado Não só do Sul de Minas Cinco melhores do Sul de Minas Dentre esses vai sair o campeão do Sul de Minas O vice-campeão Os três primeiros colocados Mas aí é uma satisfação Muito, muito satisfeito pelo resultado Nós tivemos entre os finalistas Que na etapa anterior Duas amostras aqui de Muzambinho No ano passado também tivemos Então a cidade está muito bem representada E agora a gente torcer Para que essa amostra Da Letícia Da família da Letícia E da irmã do Júnior Que ela fique A gente torce que ela seja A campeã do Sul de Minas E por que não A campeã geral do Estado O que a certificação leva Para essas propriedades Clóvis Que ajuda a ter excelência Na bebida Olha, principalmente A organização As propriedades que se dispõem A certificar São propriedades que normalmente Já tem uma tendência natural A melhoria contínua Então ela melhora Seus processos Processos produtivos Ela melhora Seus processos sociais E ambientais E paralelamente Normalmente caminha também Para a melhoria da qualidade Então você Acaba se tornando Um processo completo A propriedade melhora Em todos os seus aspectos E entre eles A qualidade E com isso Possibilita o produtor Alçar voos Em mercados diferenciados Então agora É guardar o resultado Agora é guardar o resultado E na expectativa E torcer por eles